A Terra é Seca Sei que um dia tudo isto mudará Mas até quando isto vai continuar? Será que a bomba de hidrogênio ou os foguetes Prejudicaram nosso espaço sideral? Será que a bomba de hidrogênio ou os foguetes Prejudicaram nosso espaço sideral? Pensando bem, acho melhor me calar Eu sou vaqueiro e nasci para campear Tem muito chão, muitas léguas pra andar Deixo a ciência para o doutor estudar Pensando bem, acho melhor me calar Eu sou vaqueiro e nasci para campear Tem muito chão, muitas léguas pra andar Deixo a ciência para o doutor estudar Sei que um dia tudo isto mudará Mas até quando isto vai continuar? Será que a bomba de hidrogênio ou os foguetes Prejudicaram nosso espaço sideral? Será que a bomba de hidrogênio ou os foguetes Prejudicaram nosso espaço sideral? Pensando bem, acho melhor me calar Eu sou vaqueiro e nasci para campear Tem muito chão, muitas léguas pra andar Deixo a ciência para o doutor estudar Pensando bem, acho melhor me calar Eu sou vaqueiro e nasci para campear Tem muito chão, muitas léguas pra andar Deixo a ciência para o doutor estudar Um, muitas léguas pra campepar